A jovem disse em entrevista que no... Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Moleque, esse pause pra quem tá chegando numa live agora não tá entendendo nada. Quem chegou agora e tá vendo esse pause? Tipo assim, tá boiando, tá ligado? Caralho! Que isso? A Twitch liberou? Que porra é essa? Mais uma polêmica da NBA e quando essa polêmica estourou, ela de fato deu uma sacudida. Eu espero que ele coloque aqui os detalhes dessa história. A polêmica envolvendo Lana Hold e a NBA. Detalhe que não colocou o nome, né? Temos algumas pessoas envolvidas nessa história. Importante lembrar que eu não sei quem é essa moça. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Vamos lá. Conheço a história de como a atriz pornô engravidou de um dos maiores astros da NBA. O que é verdade e mentira envolvendo esse caso? E quais as maiores polêmicas envolvem toda essa história? Assista o vídeo até o final e entenda de uma vez por todas essa polêmica. E quem de fato é o pai dessa criança? Quem é o pai? E quem é o pai dessa criança? É o Blake? Essa foto tem história? É o Cadinho? Ai, cara. Cadinho, caralho. Maldito homem que acredita no homem. Como tem uma parada responsável no chat, cara? Tem mulher no chat, cara. Porra, cara. Eu falo pra você. Estão espontando as minas no chat, cara. Seus esquisitos. Essa frase não pode. Essa frase. Vamos lá. Lana Rhodes. Lana Rhodes é uma ex-atriz pornô com 25 anos de idade. A vida da jovem vem sendo cercada de polêmicas já tem um bom tempo. Uma das principais temáticas envolvendo Lana é o fato dela ter deixado a indústria pornográfica e se tornado uma verdadeira ativista contra as produções. Durante uma entrevista de podcast, a ex-atriz comentou sobre as diversas cicatrizes psicológicas que o trabalho na área acabou deixando nela. Em apenas oito meses no ramo, Lana Rhodes chegou a dizer durante entrevistas que desde pequena, seu grande sonho sempre foi ser uma gigante estrela de filmes adultos. Algo que chegou a geração... Não errou não, mas eu não quis dizer Hollywood, não? Normal? Seu grande sonho sempre foi ser uma gigante estrela de filmes adultos. Algo que... O quê? Não é possível. O que chegou a gerar inúmeras polêmicas ao redor do seu nome. Por sorte ou azar, Lana finalmente conseguiu realizar o seu grande sonho e bastou oito meses na frente das câmeras para que a vida da jovem virasse de ponta cabeça. A influenciadora digital chora até hoje ao relembrar as cenas de humilhação vivida durante o trabalho. De acordo com a moça, as gravações do período a deixaram muito mal e aquelas imagens sempre tendem a voltar na sua cabeça, como se fosse uma sentença de morte. Para quem não conhece o trabalho da jovem, uma de suas marcas em trabalhos adultos era justamente participações de gravações com conteúdos malucos. A jovem disse em entrevista que no... Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Mas sabe uma parada que eu tô pensando aqui antes de eu fazer um julgamento? Moleque, esse pause pra quem tá chegando numa live agora não tá entendendo nada. Quem chegou agora e tá vendo esse pause? Tipo assim, tá boiando, tá ligado? Tá tipo assim, que caralho? Que isso? A Twitch liberou? Que porra é essa? Mas sabe o que eu tava pensando agora? Será que tem algum tipo de... de contrato, assim, de quantidade? Porque eu me pergunto. Ela fez o suficiente pra ter um dinheiro? Ou ela fez o suficiente pra cumprir o contrato? Tipo assim, depois de 10, ela não podia parar? Ou ela não conseguiu parar? Pergunta essa certa, pergunta na moral. Tem, mas não me pergunte como eu sei. A Mia fez 15 filmes em 3 meses. Caralho, o Paizão trouxe o número, filho. Caralho! Tá sabendo legal. Informação. Não foi 14, não foi 16. Esses casos de quem começou e parou, pagam por filme. Acho que só fazem contrato de tempos pra quem é atriz de carreira. Então, porque eu também não sei como é que funciona essa parada. Tipo assim, eu tô tentando entender quando foi que começou a ser ruim pra ela e ela saiu fora. Porque, tipo assim, 8 meses me parece muito tempo. É essa a raiz da discussão que eu quero levantar. Mas é um assunto delicado. É um assunto delicado. Que mundo é esse que tu se meteu? Aí lá e me descambou. Vamos embora. No começo concordava com o estilo, pois estava ciente do que era pra ser feito. Porém, Lana afirma que o problema começou quando os pedidos das produtoras passaram a ser ainda mais bizarros e agressivos, fazendo com que a atriz desenvolvesse diversas crises de pânico antes das filmagens. Lana afirmou durante a entrevista, dizendo, Eu tive amigos que chegavam a desmaiar durante as cenas de sexo por falta de ar. Muita gente tem a impressão de que é um trabalho incrível, mas é um conteúdo muito maluco e que pode deixar centenas de marcas, podendo machucar as pessoas fisicamente para o resto de toda a vida. Eu tive muita sorte, pois nada aconteceu comigo. Não vou chegar a dizer que todas as cenas que eu fiz foram horríveis, mas há algumas que me causaram um dano emocional muito grande. Tem de 3 a 5 tomadas que foram traumáticas para mim, como ir para a cama com alguém muito mais velho ou fazer coisas muito extremas. Posso dizer com 100% de certeza que isso me fez largar o pornô. Foi a partir de então que a vida da jovem mudou completamente. Ela decidiu investir nas redes sociais, tornando-se uma digital influencer de lifestyle. A moça passou a sofrer vários ataques, sendo sempre lembrada de seu passado como atriz pornô. Lana diz que não quer mais viver essa vida, porém o que foi feito, foi feito. E não tem como apagar o seu passado, apenas encará-lo e aceitá-lo. A verdade é que as polêmicas envolvendo a ex-atriz pornô estão longe de terminar. Antes de seguirmos com... Podia evitar esse termo, né, cara? Não sei se o YouTube vai... Bom... No vídeo de hoje, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal para ficar... Agora, se você chegou agora e não está entendendo, é porque tem a ver com a NBA. Eu não estou vendo esse vídeo aqui do nada, não. Tem a ver com a NBA. Você que chegou agora. Dá para você entender. Ah! Agora eu entendi, agora eu saio. Agora todas as peças se encaixaram. Tem a ver com a NBA, beleza? E é uma polêmica grande. Gigante. Eu não sei como ele vai contar isso só em dois minutos, porque pelo que eu sei dessa história, é uma polêmica grande. Desenvolvendo Kevin Durant. Kevin Durant. E outros nomes aí da NBA. Então é uma pofoca grande. Grande pofoca. Ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte. A Bencoado 071 mandou dois reais. Desde pequena queria ser uma grande atriz de filmes adultos, como vou explicar para a minha namorada, que acabou de chegar do mercado, que eu estou nessa roda de amigos com 700 pessoas e essa pauta. Como eu explico para ela que esse assunto é construtivo. Me deixou em uma sinuca de bico. Jogadas. Cara, o que você tem que falar? PJLWPP. PJL. O que você tem que falar, mano, para quem está chegando agora, é que a gente está vendo aqui como é um conteúdo prejudicial, né? Né? Bom, a polêmica envolvendo a NBA e tudo mais. É isso que você tem que explicar. ...e do basquete. A polêmica e gravidez. Que susto essa imagem, cara. Se ela não estava achando que tudo estava certo, ela acabou tendo a vida mudada mais uma vez. No ano de 2022, a moça acabou descobrindo uma gravidez. E essa gravidez está dando uma grande repercussão. Pois, segundo Lana, o pai é um jogador, astro da NBA. A ex-atriz pornô compartilhou um vídeo onde parece criticando o pai de seu filho. Lana relatou que ele seria um famoso jogador da NBA com que ela teve relação durante um tempo. Essa afirmação bombou nas redes sociais, dando o que falar. A notícia bombou em inúmeras páginas de fofoca. Porém, engana-se quem pensa que parou por aí. A legião de fãs e seguidores da Influencer decidiu investigar e descobrir quem é o verdadeiro pai da criança. Juro por Deus que pensei que os jogadores da NBA eram caras legais. Cara, pelo amor de Deus, porra. Disse a moça ao escrever um texto em suas redes sociais. O texto estava cobrindo a imagem que indicava quem era o tal pai omisso. Se trata de um atleta da maior liga de basquete do mundo. A maioria dos fãs relatam que o possível pai seja Kevin Durant. Cara, Kevin Durant andou fazendo uma gracinha, né? Inclusive, o Durant, ele é conhecido como um dos maiores tarados da história dos esportes. Esse aí é um tarado nato. Esse aí falou de putaria com ele mesmo. Ele é maluco. E ele assume, né? Ele assume. Ele não tá nem aí pra nada. E ele é o rei do fake, né? Então ele tem muitos perfis fakes aí pela internet que ele é tremendo de um doido. E... Mas não é, porque não rolou algum papinho aí de comentários, de like dele? Não teve uma parada dessa pra embasar essa história? Não sei se ele vai citar aqui. Eu tô enrolando vocês porque a galera tá no AD. O moleque é branquelo, então não é dele? Tenho certeza que o Durant deve pagar mais de 30 assinaturas do OnlyFans. Cara, pior que eu não duvido nada disso. Cara, ele é um doente, cara. Se você... Cara, se tu for olhar o Easy Money Snipe no Instagram, que é o Instagram dele, vai lá e dá uma olhada nas pessoas que ele segue. Depois tu volta aqui. Você que tá no computador, pega o celular aí rapidinho e dá uma olhada. É surreal, pô. Doideira, pô. Ele é um descontrolado da bola. Ele deve transar todo dia. Surreal, pô. O Blake Griffin, jogador do Brooklyn Nets. Anteriormente, Lana Rhodes já havia dado uma dica sobre quem teria sido a fé, afirmando que ele seria um jogador do signo astrológico de Libra. Não só isso. A jovem também afirmou... Ô, mano, eu não quero ter que fazer esse trabalho aqui de analisar a criança pra ver com quem parece. Parece... Me parece errado, né? Pô, parece errado fazer isso, velho. O foda é que ela também é ruiva, né? Aparentemente. Então, o que faz o Blake Griffin passar meio batido, se for o caso. Que o homem com quem ela saiu já possui alguns filhos. Lana Rhodes postou afirmando que está impactada com a repercussão, porém, entediada. Respeita a vontade do pai de não querer revelar sua identidade. E está tudo bem. Eu não quero causar nenhum problema para o crescimento do meu filho. A verdade é que o pai não está envolvido em nada. Sem dinheiro, sem ver o menino. E essa é a escolha dele. Eu quero ser a mais respeitosa possível e ter o melhor relacionamento. Aí não. Ser o mais legal possível. Aí não. Aí não. Aí perdeu a graça. Quando envolve mal-caratismo e abandono, para mim perde a graça. Aí não, porra. Aí não pode. Conclusão. A verdade é que essa história da ex-atriz pornô envolvendo jogador da NBA ainda vai render muito. É verdade que ainda estamos no conflito. Quem será que é o pai, hein? Quem será que é o pai? Quem será? Mistério. Mistério. No começo de toda essa história, Ilana Rhodes ainda pode revelar quem é o pai da criança. Até a finalização desse vídeo, a notícia ainda não foi confirmada. Porém, basta ela dizer o nome e uma nova bomba irá explodir dentro da NBA. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia a história de Ilana Rhodes? Chegou a ver essa notícia em alguma página de notícias? Não, não conhecia. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like. Se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau. Valeu. Valeu, valeu. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Valeu, valeu. Valeu. Esse garoto na adolescência vai viver um grande dilema moral. Caralho. Tá aí. Cara, eu não conhecia esse canal, hein? Não conhecia esse canal. Ué. É, né, bro? Vai sobrar pra você, hein? Fica de bobeira aí pra tu ver. É, vai brincando, paizão.